oi meninas e menino vou gravar mostrar o que eu comprei esse mês está no mercado lembrando que pra quem não me assiste há bastante tempo é eu tenho estoque tipo de arroz de feijão de macarrão de um monte de coisa então isso aqui que eu comprei é só o que faltava o besteira mesmo que queria comprar e vamos lá quero ouvir é eu fui no covabra e no extra aqui da minha cidade aí eu comprei esse aqui que é da oi temos shinkali e goku debaixo da mesa e tá comprei essa uva sem semente foi 3 e pouquinho 3 e 40 eu acho 3 reais aí comprei esse orgulho grego que estava 3 e 70 de baunilha eu queria provar porque eu nunca provei orgulho de baunilha queijo esse parmesão com outros queijos 2 reais de pouco no extra aí eu comprei 3 potinho de lixia porque eu tinha comprado da outra vez isso aqui é muito bom e tava 2 reais 99 que se comprasse 3 no extra eu comprei hoje e é sem caroço é maravilhoso aqui é é o melhor tá aqui tava 2 e 30 cada bandeja aí tem esse tang que vem ó 4 6 de laranja 3 de abacaxi 4 de uva e 2 de limão tava 15 14 e pouco 15 reais aí vem vem 15 unidades e vem com garrafinha aí tem aqui detergente foi 1 real e 30 por aí 1 real e 15 eu só gosto dessa marca aqui qualitar é a melhor pra mim aí comprei esse aqui que é bolo eu quis testar eu geralmente não compro bolo assim mas esse é de aipim que é tipo macaxeira né daí eu queria ver ele cremoso eu gosto de voo cremoso assim e daí como eu é difícil achar coisa de macaxeira daí tem aqui aí eu compro a promoção comprei esse negócio que eu não sei pra que que serve mas tava 1 e 99 é pra limpar coisas mais rápido não sei ele é mais eficaz parece aí isso aqui comprei laranja lima que lá em Recife é conhecido como laranja mimo só que aqui é lima tava 4 e 50 tava 4 e 30 tava muito barato então é comprei esse pão aqui integral de hambúrguer e daí eu sempre compro o pão de hambúrguer lá no mercado tá cada pacote desse aqui eu faço em casa mesmo o hambúrguer foi 6 e 17 aí comprei esse negócio aqui que eu vim comendo sequilho doce que é de goiaba comprei esse aqui essa sandália que faz é tempo que eu queria só que eu tava esperando o cartão virar pra eu comprar essa aqui é da Ipanema e daí ela troca é dourada eu necessitava dela para sobreviver foi quanto que foi? 3 e 99 é foi 15 reais aí vem com várias coisinhas ó é dourado comprei saquei macaxeira tava 1 e pouco alho só peguei dois porque tava caro e eu precisava aí quando tiver barato eu compro de estoque comprei batata aqui tava 1 e pouco a batata 1 e 30 eu acho aí eu comprei esse azeite que acabou tá acabando aqui de casa que eu uso pra temperar mesmo foi essa marca aqui eu nunca tinha provado parece ser boa comprei essa batata que eu nunca tinha comprado é uma batata meio estranha não sei qual é o nome é isso aqui é o que? batatas corbadas isso aqui é o que? aí comprei mas essas comprei abacate tava 3 reais e pouco comprei essas duas batatas que é lançamento eu vou gravar vídeo provando ela essa teximex cheese sei lá o que é isso da Lice e saiu 4 e 80 eu acho 4 e 80 aí eu comprei duas esse creme de ricota light tava 2 reais e 10 comprei dois a setona tava 2 e 50 eu sei o que é preciso esse bolo aqui pásquale tava 3,99 3 reais e 99 eu peguei peguei esse queijo aqui parmesão tava ó 29,95 reais ele é bem porque o que não temos em casa é queijo mentira temos muito queijo aí a gente pegou esse aqui chamito tava 2,50 esse saquinho com 3 cremes de cebola tava 1,99 que é bom pra fazer sopa né aí eu comprei esse secador nunca tive um secador na vida esse é o meu primeiro secador não sei se é bom mas eu comprei tava 70 reais esse muffin tava 3 reais e 80 de uva peguei aqui são é salmão tem 4 pacotes tava de 500 gramas tava 15 reais por isso que eu peguei e peguei mas eu peguei tudo que tinha lá tá peguei esse também de salmão é 600 gramas tava 17 reais peguei esse aqui que eu gosto de empanar pra fazer sobrecoxa chá de carqueja que o meu acabou daí eu peguei vários vários que a gente sempre toma essa caixa da láctea tava 6,99 peguei ovo eu não ia pegar eu sou acostumada a usar mais sabonete líquido só que eu não ia pegar líquido esse mês só que o ovo tava bem barato aí eu peguei o ovo tava 17 reais 2 quilos não tava 14 14 reais 2 quilos cada quilo saiu 7 reais comprei a comidinha do Dom só tinha duas lá e eu acabei movendo né no de cima e acho que ó mas essa maçã tava 2 reais e pouco 2 reais e pouco 2,50 vem 1 quilo eu acho vem 1 quilo é 1 quilo e esse limão que tava 1,99 vem 1 quilo também é vem 1 quilo e foi isso lembrando que eu vou repetir pra quem ah aqui tem frango também tem peito de frango sem é conhecei o que? é flé de peito é flé de peito sem osso tava 5,99 e daí eu não comprei muita carne porque também tem o de estoque que eu vou mostrar pra vocês um estoque de carne maravilhoso ó o tanto de carne não sei como é que eu vou colocar aqui dentro que não cabe mais nada mas a gente dá um jeito né então não precisa copa carne nem feijão nem arroz nem macarrão nem óleo nem nada disso porque eu tenho muito 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 mesmo e e é isso ó quem tá aqui espero que vocês tenham gostado esqueci de alguma coisa espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo tchau 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 tchau